É isso aí, galera! Começa mais um Sala Mista! Obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui o ano inteiro. E o último do ano, né? O último do ano. O último do ano. Acabou agora. Você sempre perdeu aí, vai estar aí. É, vai ter aí lá no YouTube, se você quer assistir alguma coisa, uma reprise, ver alguma coisa, também vai reprisar bastante coisa. É verdade, né? Passou rápido, né? Passou, passou rápido. Vamos ver sobre a vaquinha aí, que até agora eu não sei o que é. Ah, o que a vaca foi fazer na casa do passarinho. E o que a vaca foi fazer na casa do passarinho, essa pergunta, essa charada da colônia desta semana. Não me parece. E vamos então, vamos lá. É bom com açaí, é bom com açaí, as crianças tomam. É bem bacana. Caraca, gente. Bem bacana. Que viagem é essa? Não, não sabe, pai? Nada, nada ainda. Nada, Bruno, você sabe? Viu? Puro é bom. Ah, não sei. Puro? O que? Mas açaí puro diz que é uma... Não, não. Isso é fisso, puro é bom, não açaí. Ah, isso é puro é bom. Tem certeza? Com água? Com água é maravilhoso. Eu amo. Ah, então eu sei. É? É. Aí é. Ah, então ela sabe. Ela chutou e você... Eu não sei. Tá, enfim. Vamos lá então, Bruna, que você também mandou, já que você sabe tudo hoje. Não, peraí. Então, meninos. Que vocês não são muito ligados em signos, isso eu já sei, né? Apesar de já terem repetido 500 vezes que um editor e o outro é de Sagitário, né? É isso. Bruna. Tá. Mas vocês acham que seriam pessoas diferentes se tivessem nascido em outra data e, claro, né, serem de outros signos? Não. Mesma coisa. Será mesmo? Não, acho que não. É uma coisa. Eu acho que se eu... Eu não entendo nada disso. Também não. Por isso que eu nem se posso confirmar. Mas acho que se eu fosse de Libra, eu seria mais estressado. Que Libra? Que Libra é estressada. É isso que eu não entendo. Tá brincando. Tá brincando. Cara, eu acho que não regula, eu acho que... Eu não sei nada a ver. Eu acho que não sei. Não sei dizer, na verdade. Também não sei dizer, não. Não sei dizer. Eu já conheci com esse Sagitariano estressado pra caramba e eu não... Exatamente. Porque a Lua interfere até no mar. Você não interferir no momento do nascimento ali, tem que ser muito bem. Eu não sei. A Sarah vai dizer que agora você corta o cabelo na água cheia também. Existem essas coisas. Tem que ter um lucro crescente, né? Imagina o nascimento de um ser, você acha que me afeta? Eu não sou especialista, tem que mandar os especialistas falar. É, eu também não. Tá bom. Então aqui no final do programa eu vou trazer os resultados de uma pesquisa aí. Que pode ajudar muito quem acredita em signos. E com certeza vai ajudar muita gente nas promessas de Ano Novo, mas só no final do programa. Então tá bom. Então, é que o signo pra nós aqui é no mês, né? Tem que ter o signo chinês que é ano, né? Tem que ser. Ah, tem já. Muita informação. Como é que é o ano? Tipo assim, eu não sei. Não, eu não vou saber, mas é cada ano é um animal. Esse é o ano do cavalo, esse é o ano do gato, esse é o ano do cató, ano do rap, né? Sim, entendi. Eu vou pesquisar, o meu 87 deve ser pesquisar. Ah, é 87. 87? O que você acha que é o que você acha que é o que você acha? Eu sou jovem, Rafael. Conta aquela coisa, eu sei que sou humorista. Conta aquela piada em português agora. Eu sou jovem, 87, eu louco. Tá bom. É o cara da perna. Não, Rafael. Aparenta ele é 70, mas é o 87. Ah, tá bom. Eu sou jovem, eu sou jovem. É o carro de prefeitura mesmo, né? O que é isso? O bom de ano e o fim de lata. O Enderlog me indicou os feeling. É bom o feeling do Enderlog ou não? Não sei. Por que não? Vamos lá, vamos agora pro desafio da web, né? O último do ano. Muito bom. O último do ano, vamos lá. Oi, gente. Desafio da web na área. Ai, eu sou jovem na área. Eu acho tão escolado, sabe? É o seguinte. Nossa, na área. Eu sou jovem. Sabe o programa direto com Sala Missionária. Então, agora, esse quadro mesmo. Tá, é o seguinte. Eu não sou maluco. Fala, fala. Bota aí. É isso aí, pessoal. Sala Missionária. Que é Sala Missionária. Sala Missionária. Sala Missionária. Que sou jovem. Fala, fala, fala. Fala muito bem, pessoal. Fala muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Não, mas quando começa o programa é Sala Missionária. Tá, enfim, gente, é o seguinte. Tem ali o editor próprio. Eu trouxe esse desafio, né? Que semana passada eu acertei. E essa semana vocês não vão acertar. É sério? Tá difícil. Como fazer um Z virar um A? Não. Vocês... A gente tem um Z em casa. É o catavento isso aqui, tá? É o catavento. Catavento. Então, vocês têm que fazer o catavento rodar. Só que vocês não podem abanar, não podem soprar. Entendeu? É isso. Não pode encostar nele. Que viagem é essa, mãe? Quem vai começar? Eu. Chegou? Nossa, é corajoso. Comece. Então, eu acho que ele tá valendo. É uma pessoa demais. Valendo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, calma você que tá com isso. Ah, aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Esse aqui. Não tem que tá colado embaixo. Não vai ver. Não. A Lorena. O que? Ai. Calma, calma. Calma, por favor. Qual que é a dica? Não pode encostar. Não tem dica. Não pode encostar. Não pode encostar. Não pode encostar. Não pode soprar. Não pode banar. É, exatamente. Que brincadeira é essa aqui, meu? Calma lá. Como é que não pode relar? Pra você pensar. Vela. O que você vai usar? Ah, bacana. Fuma. O que você vai usar? É igual um balão, minha filha. Esse aqui funciona assim, ó. Fogo? Será? Vamos descobrir, vamos descobrir juntos, hein, galerinha. Olha só você que tá em casa, hoje tem... Deixa. Ai, meu Deus. Tá passando seu tempo. Tá passando seu tempo. Ai, ai, ai. Tá pegando fogo, bicho. Passa nada. Dez segundos. Nada a ver, ó. Passando seu tempo. Calma lá. Aqui, até uns 15. Errei por cinco, hein? Uh, ai, meu coração. Ai, gente, quase tinha um negócio agora aqui. Meu Deus, cara. O que é isso aqui? O que? Sabe o que foi isso? Ah, é que essas coisas sempre funcionam. Ai, eu não. Sério, ó. Pode ser. A Lorena, usa aquele negocinho ali, ó. Descei, ai. Ué, não. Usa cola. Cara, vai ser engraçado. Cara, conseguiu, conseguiu. Acabou o tempo, conseguiu. Acabou o tempo, acabou o tempo. Posso tirar? Acabou, acabou. Pode. Acabou, para. Posso? Pode. Consegui. Não, não. Não consegui. Ué, não. Tá, vai. Já vi que fogo não deu. Não, mas não adianta, quase. Quase. Ai, ai, ai. Tô nervosa. Ah, valendo já, que que é isso? Não é valendo, não. Tem que botar ali, ó. Isso. Ah, a Lorena tá pensando demais. Já teve teu tempo de reflexão. O fogo quase girou. Tem certeza? Será que é o fogo? Será? Água. Olha o meu choque. Ai, é muito difícil, né? Achei. Não sei, vai. Não. Não, 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 não. Tabé, pode dar tabé? Não. Peraí, o coisa é condutor, né? O grafite. Exatamente. Não sei. Olha o seu rap, eu gosto. Eu não sei de nada. É, ele é condutor. Sabe de nada, inocente. Acelera bem, acelera. Acelera, gente. Não, não, não. Não, não. Já encostou, não pode. Não, não, não. Não é de quem encostar. Ó, 23. A tesoura. Não consegue, né? Só que não tem imaginação. Gente, sério? Não. O fogo não vai. Opa, 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 opa. Opa, opa. É isso, é isso. Mas você tá encostando, né? Não, não. Não tá encostando, né? Não, não. Olha o seu jeito. 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 Sem encostar, vou repetir, sem encostar. Vai repetir, galera. Quem não pegou, ele gosta de ver agora, vai repetir. Olha, olha. Tem que gostar, não for, não for, não é esquerdo. Mas tá encostando, não é pra encostar no negócio. Não, o calor do fogo, vai. Não é, vem pra cá. Beleza, não vou ficar aqui, vai bater a boca, né? Eu consegui. O Alorino tava quase certo no raciocínio dele, sabe? Alorino, você tava quase bem, matou. Calma aí, mas você não pode encostar no negócio. Mas eu encostei. Não, também é porque você não encostou. Como é que liga isso aqui? É, super... Opa, opa, opa. É aqui, é mais em cima. É mais em cima. Mas daí, tem que ficar segurando? Não vai, não. Olha lá. Não vai, não. Olha que bacana. Esse é o efeito que dá. Para de debochar do meu negócio. Não vai debochar que eu tô com creche. Semana passada eu sortei. É verdade. É isso aí, gente. Meu. Oh! Para fazer valer a plateia. Para fazer. Vamos fazer a versão da semana passada em tempo maior agora. Vamos, Cibarão. Cibarão, vamos pro... Vamos fazer... Vai, vai. Joga tudo. Vai, vamos... Você é maluco, é? Vai, brincando com a mente. Pronto. Isso. Vamos, ó. Vamos brigar com a tua mente aqui e no fogão. É... Cibarão, taca tudo. Taca tudo. Tudo, você quer que eu fazer? Eu disse. Um só tá bom aí, ó. Eba! Muito bom! Uhul! Que série de livros teve um final falso? Harry Potter? Thomas e Seus Amigos? Jogos Vorazes? O Senhor dos Anéis? Resposta A. Harry Potter. É isso mesmo. Um fã do Harry Potter cansado de esperar a publicação do livro ali, do último livro da série, ele fez uma série fake, né, lá na China e lançou, que é chamado Harry Potter, o Leopardo contra o Dragão. Contrato cara. E daí, lançou, fez um sucesso e demoraram um ano pra descobrir que aquilo lá era uma mentira. que o livro não existia mesmo, que ele inventou aquele, mas tem fã que é doido, né? Tem fã que é doido, né? Tem fã que é doido, sim, ficou bom, super, já dá um tempo caro. Mas é, ficou curioso quando ele sabia qual que é o final que ele botou ali no livro. Pois é, o Leopardo, o que é? Leopardo contra o Dragão. Rapaz, criativo ainda, hein? Ah, pois é, né? Se o Leopardo ganhou, o cara é caro. Ganhar do Dragão? É, o Dragão ali, né? É, bate asa, corta fogo. Mas e aí, se a surpresa da série, pode ser que a gente seja vendido no final. Pode ser, é, o Leopardo é rápido, né? Pode ser que o fogo não pegue nele, nem o menta. Excelente? Nem a tabata. Olá, Bruna. Olá, meninas. Vamos falar de signos? Então, vamos lá. Sem mais delongas, ai meu Deus, vamos na explicação da última notícia do ano. Olha a alegria dela de ir pra Miami. Olha a alegria dela de ir pra Miami. Eu não sei. Eu não sei. Calma, calma, Bruna. Calma, 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 calma. Não, não espera, não. Não espera, não, não espera, não, meu filho. Não, não espera, não. Então, é o seguinte. Uma empresa britânica especializada em produtos infantis reuniu dados de diversos estudos para descobrir o quanto o signo de uma pessoa influencia na escolha da sua profissão. E como um padrão foi encontrado entre os dados de mais de 6 mil crianças, o estudo conseguiu prever que profissão cada signo deve escolher para atingir o sucesso. Então, vamos aos resultados. Quem é do signo de gêmeos, como eu, tem grande chance de fazer sucesso no mundo digital, como TikTok e Instagram. Câncer e Peixes. Escolher a profissão de modelo pode garantir um bom sucesso no futuro. Leão tem muito potencial para virar estrela de cinema. Escorpião dariam ótimos rappers. Já os diários seriam mais do estilo do pop mesmo. Virgem, Libra e Capricórnio. Esses são tão talentosos que pode escolher qualquer uma aí. Qualquer área. Nossa. Touro. Touro. Caso escolha essa profissão, será um grande dançarino. Eu sempre soube. Dança aí, dança aí, vai. Calma, calma que tem o teu. Eu já dancei. Tem o teu. Eu já dancei com meu nome quando eu nasci. Pera aí. E para fechar. Sagitário. Seriam excelentes atores de teatro. Olha. Muito parado. Ator de teatro. Falando em ator de teatro. Ai meu Deus, ele vai poder demonstrar o talento dele agora. Caramba. Enquanto o Palomino dança. Vamos embora então. Não, agora que ela deu toda essa explicação do signo. Foi luz. Foi câmera. Vamos para a charada. Ação. Vamos para a charada. Charada. O que a vaca foi fazer na casa. Fala nisso. Fala nisso. Fala nisso. Antes de você falar da resposta aí. Falou de ninho ali. Que tava lembrando agora que o ninho. Porque não sabe o ninho do valor ninho. Você tá crescendo. Verdade. Tá vindo mais o arturzinho, né? Arturzinho. Tá vindo o arturzinho. Ó. Fralda. Outra coisa que você tem que pedir também para a galera. Pode dar bastante. Leite e ninho. Não, brother. Vai por mim. Isso é. Leite e a criança andara. Adora leite. Rafa, o leite e ninho e a fralda são caro. Mas você é o maior barato. Por quê? Porque você acertou a última charada, velho. Acertei. Acertei. Era fralda? Não. Não, não. A vaca foi fazer na casa do passarinho leite com ninho. Leite. Entendi. Olha como o Dino é inteligente, Arturzinho. Olha como o Dino é inteligente. O Dino é inteligente. Carrinho de três rodas vindo aí. Ai, ai, ai. Bruna, bacana essa. Ganhei meu Play 5. Ganhei meu Play 5. Ganhei meu Play 5. Meu Deus. Muito bom, Rafa. Muito bom. Bom, pessoal. Ficamos por aqui. Ano que vem tem mais uns horas. Também. Boas férias para quem tirar férias. Obrigada também. Você que vai trabalhar agora. Bom trabalho. O que mais? Isso aí. Aproveita, hein. Aproveita esse setinho de 2023. Só faça um bem, não se envolve em confusão. É, exatamente. Bruna, feliz. É... Rei Bion também, né? Lá em Miami. Você também. Será que? Lá em Miami. Lá em Miami. Agora eu blá blá karma te imagino. Olha que você vê que beleza desse. Tá bom? Tchau, pessoal. Até. Tchau, turma.